O último antagonista de Bleach é o Rei Quincy Yuhabaha, de cujo sangue se diz que toda a linhagem e história dos Quincy surgiram. E claro, isso significa que ele também é capaz de manipular seus descendentes, já que a genética envolvida aqui não é baseada em sangue, mas em Heiatsu. Mas afinal, quem é Yuhabaha? De onde ele surgiu? Qual sua origem e os seus poderes? Como ele alcançou um status quase messiânico, quase uma divindade dos mundos? E acima de tudo, como funciona o Todo-Poderoso, a habilidade mais absurda do mundo de Bleach. Quer saber tudo sobre Yuhabaha? Então se liga que eu vou falar disso agora. Bom galera, eu vou no Fuzari com mais um vídeo pra vocês, eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. Eu estou muito empolgado porque Bleach está voltando, o último arco vai ser animado. Aliás, Bleach merecia que todo o anime fosse refeito, sofreu bastante com os fillers, fala a verdade. E esse último arco é interessante porque traz um dos maiores vilões de todos, poderosíssimo Yuhabaha. E se você duvida que é assim que fala, tem até a voz dele já, escuta aí ó. É, Yuhabaha. Ele é o principal antagonista desse último arco poderosíssimo. E eu vou trazer pra vocês aqui a origem dele e os poderes, como funcionam. Pra você entender bem porque o bicho é um monstro, é bruto. Então, assiste até o final e se você quiser mais vídeos de Bleach, já dispara o like nesse vídeo pra gente saber. Tá bom? Se você é novo no canal, já aproveita pra inscrever também. E vamos lá, vamos falar tudo sobre Yuhabaha, o rei dos quinses do mundo de Bleach. Então vamos lá galera, Yuhabaha é o principal antagonista do último arco de Bleach, a guerra dos mil anos de sangue. Ele é o maior ameaça à existência da Soul Society e dos outros mundos. No passado, ele foi até inclusive capaz de enfrentar o capitão Yamamoto no poder total e viver pra contar a história. E pra analisar os seus poderes, que o tornam um dos vilões mais fortes da história, precisamos entender um pouquinho sobre seu passado. Sobre a sua origem, Yuhabaha é considerado um filho do rei das almas, o Soul King. Ou um pedaço do seu poder que foi deixado para trás depois que ele foi enclausurado. E quando bebê, Yuhabaha não podia ver, ouvir, cheirar ou mesmo se mover. Mas todos aqueles ao seu redor ainda o reverenciavam como um verdadeiro Deus. Isto ocorria porque aqueles que tocavam Yuhabaha recebiam um fragmento da sua alma e eram curados de todos os seus ferimentos e impurezas em troca da sua vida útil ser encurtada. Esses fragmentos concedidos foram aumentados pela experiência dos seus destinatários. E após a morte, eles retornavam a Yuhabaha e o fortaleciam. E com o passar do tempo, nesse ciclo, isso acabou permitindo que ele recuperasse todos os seus sentidos. E quando adulto, Yuhabaha aprimorou esta habilidade gravando uma letra e designando uma habilidade específica. Esta é a Shrif, ou Letra Sagrada. E quando o fragmento retorna a Yuhabaha, ele também recebe sua letra de volta, aumentando ainda mais o seu poder e arsenal de habilidades. O que por si só mostra que ele tem um potencial praticamente infinito de crescimento de poder, criando este ciclo de emprestar poder e absorver ele muito mais forte. A capacidade de distribuição de energia de Yuhabaha é exatamente o oposto de todos os outros Quincy. Porque ao invés de treinar Heishi do ambiente, Yuhabaha dispersa seu próprio espírito para aqueles ao seu redor. E embora esse processo de distribuição e reabsorção deva ser repetido para conseguir se sustentar, Se necessário, Yuhabaha também pode revogar a força, sua alma que foi distribuída através de uma técnica chamada Auschwalen, ou Seleção Sagrada. Como uma extensão da sua capacidade de distribuir pedaços da sua própria alma para os outros, Yuhabaha pode também tomar a força, o poder de outros Quincy. Essas habilidades exclusivas são o motivo pelo qual o status de Yuhabaha como rei dos Quincy é incontestável por qualquer um. Já que mesmo as habilidades mais poderosas dos Quincy nascem dele e portanto pertencem a ele. Além de seus poderes serem bem exclusivos, Yuhabaha também pode utilizar todas as habilidades já padrão de um Quincy, incluindo a manobra de aprimoramento ofensiva e defensiva, conhecida como técnicas de manipulação, o Blood e o Heishi. A imensa pressão espiritual de Yuhabaha também é inegável. Ele é o único Quincy capaz de roubar a Bankai do Capitão Yamamoto, o que é um feito que exige uma pressão espiritual pelo menos comparável a do próprio Yamamoto. Podendo até mesmo absorver e subjugar completamente o poder do Soul King. E depois que acaba ocorrendo uma fusão, ele absorve o Soul King, a pressão espiritual de Yuhabaha aumenta drasticamente ao ponto de ele possuir quantidades em excesso. Sua pressão espiritual por si só é suficiente para nivelar as estruturas da Soul Society e destruir seus inimigos. Ele também ganha a habilidade de erguer barreiras que podem defender-se contra ataques de Capitães e mesmo Tenentes Shinigami. Yuhabaha, quando combinado com o Soul King, é declarado poderoso o suficiente para conseguir assimilar os mundos. Uma habilidade necessária pelo objetivo principal de Yuhabaha de retornar o mundo ao seu estado original. Unindo a Soul Society, Rueko Mundo e o mundo humano em uma fusão que só se viu nos primórdios dos tempos. Isto remonta ao único propósito do Soul King, que é estabilizar e manter as posições de cada um desses mundos. Muitos não sabem, mas o Soul King nem sempre existiu no mundo de Bleach. E há mais de um milhão de anos, o primeiro Soul King foi estabelecido por cinco famílias. E estas cinco famílias vieram a se tornar as cinco casas nobres. Antes do Soul King, havia apenas um mundo que vivia sem medo devido a morte não ser um conceito, nem mesmo uma coisa para eles. As almas estavam em grande número devido a ninguém vir a morrer. Assim, estas famílias praticamente forçaram uma pessoa poderosa a se tornar um eixo que separava os mundos dos múltiplos mundos que conhecemos hoje. E ao remover os membros desse indivíduo, eles praticamente tinham um escravo poderoso fazendo todas as suas ordens. Isto é o que o Soul King está fazendo. Usando seus poderes para manter esses mundos separados. E Yuhabaha, seu filho, quer quebrar esse ciclo e voltar tudo ao princípio. Ele tem pelo menos mil anos de idade. Porque Yuhabaha é retratado também em um flashback com eventos que ocorreram há mil anos. Isto significa que esse vilão tem essa idade, mas provavelmente ele é muito mais velho do que isso. E por um lado, a sua história tem uns paralelos bem interessantes. Até impressionantes com a de Jesus Cristo, com uma partilha do seu corpo entre os seus discípulos. Bem como o fato de que ele se refere ao Soul King como sendo o seu pai. Mas se todas essas coisas já são impressionantes. Sem dúvidas, o que torna Yuhabaha tão insanamente poderoso é a sua letra sagrada. A letra sagrada exata da Down Queen se corresponde a uma espécie de alcunha apropriada que reflete a natureza da habilidade em particular da pessoa. Yuhabaha tem a sua própria letra. A letra A, o Todo-Poderoso. O que é um absurdo. A primeira habilidade concedida a Yuhabaha pelo Todo-Poderoso é a pré-cognição. Yuhabaha pode ver e saber tudo. Desde o presente até um futuro distante. Um fenômeno que ele equipara a ver vários grãos de areia. Cada um exibindo um futuro possível. Yuhabaha pode avaliar todos esses futuros simultaneamente. Permitindo que ele se prepare e combata todas e quaisquer possibilidades que possam ocorrer em uma batalha. As suas habilidades de pré-cognição são tão poderosas galera. Que até o Itigo em sua forma final ficou completamente impotente. Yuhabaha afirma que a esperança de Itigo estava mudando o futuro no meio da batalha. E isto ainda assim não foi suficiente para conseguir sufocar a clarividência do Todo-Poderoso. Contra Itibê do Esquadrão Zero. Yuhabaha revela que qualquer habilidade que ele consiga ver e entender. Enquanto utiliza essa pré-cognição do Todo-Poderoso. Acaba se tornando seu aliado. Anulando seu poder e tornando-o inútil contra ele. O poder de ver o futuro já é suficiente para fazer de Yuhabaha uma das maiores ameaças que já vimos. Talvez até em outras séries. Mas a verdadeira capacidade do Todo-Poderoso não é só olhar para o futuro. Mas também alterá-lo. Yuhabaha pode manipular e reescrever qualquer um dos futuros que ele vê. E colocá-los em realidade. Isso é um absurdo galera. Por exemplo, antes que Itigo possa ativar a sua Bankai. Yuhabaha acaba trazendo um futuro em que ele quebrou a espada de Itigo. E a torna realidade para esse Itigo do presente. Yuhabaha pode até reescrever futuros em que ele morre. E pode trazer uma versão de si mesmo que está viva para o presente caso ele seja morto. O poder do Todo-Poderoso, sua imensa pressão espiritual e seu arsenal de letras sagradas. E levam Yuhabaha a níveis onipotentes e o tornam praticamente imbatível. A sua única fraqueza é sem dúvidas a sua própria arrogância. Mas como ele mesmo diz, se você não consegue entender. Então permita-me explicar. Ninguém pode tirar nada de mim. Mesmo com o poder que você detém. Se você não sabia, então é hora de você aprender. Tudo nestes mundos existe para ser tomado unicamente por mim. Yuhabaha é insano né galera. Esse poder dele do Todo-Poderoso. De você poder ver todos os futuros possíveis. E ainda trazer um futuro para o presente alterando ele. É insano. É absurdo. Como que derrota um monstro desses? Somente pela sua arrogância, obviamente. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Entendido um pouquinho mais porque ele é tão poderoso. Porque ele é o rei dos Quincy. Toda essa conexão que existe e os seus planos. Se você gostou desse vídeo, deixa um like para eu saber. Porque se tiver bastante like eu continuo fazendo vídeos de Bleach. Tá bom? É isso. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui.